Se você deixar o like em 3 segundos e comentar as duas palavras, Naruto, amigos, você vai ganhar um super coraçãozinho aqui nos comentários. Então vai, galera. Posso contar para eles? Pode. Então, galera, o desafio do like está valendo em 3 e 2. E agora, com o Chiquinho. E um churro mega de pelúper blaster de chupero, não parte dos limites, criatura inferior. Conseguiram, galera. Então cliquem no botão de gostei, se inscrevam no canal. E agora eu vim com o vídeo, está muito legal, é muito quieto, amor. Divertido. Olá, rapaziada, beleza? Bom fim aqui e sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje, galera, estamos aqui para fazer um vídeo que a gente vai ter que confiar nos nossos amiguinhos. Se a gente quiser ficar forte aqui no Minecraft, galera. Basicamente, vai ficar uma pessoa aqui no meio e os nossos outros dois amigos. Cada um vai pegar um modo e uma espada, tá ligado? E eles só vão poder dar dicas para você, tá ligado? Então, por exemplo, o Trevor está com um Tseigan ali. Ele fala, ó, meu modo aqui, ele é azul. Meu modo aqui, ó, ele é de um protagonista. Meu modo aqui, ele, sei lá, é da lua. Aí eu vou ter que confiar na dica dele, tá ligado? Eu vou ter que ir na dica dele. Se vai ser uma dica boa ou ruim, vai depender só do Trevig. Sim, 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 sim. Eu não gosto desses vídeos de ter que confiar um no outro, porque vocês estão ligados como acaba o vídeo, né, mano? Do nada, tá todo mundo dando xaringão para o outro, tá dando biakugã, o negócio é difícil. Então, bora lá, galera? Bora! Quem quer ser o primeiro a ficar aqui dentro? Eu! Ah, então vai, achei que eu ia falar o ovo, meu Deus. Não pode falar o modo, tá, gente? Tem que só dar mais ricas, beleza? Tá o modo, né, beleza. Fica na noite, é? Nada de colocar fornalho dessa vez, né, Fim? É, sem fornalho, Trevinho! Mas é fornalho que chama atenção, Fim? Fornalho que chama atenção, é? Fornalho que chama atenção, é? Lá vai ele colocar coisa de poção. Ah, Trevor! Tá, eu já tô pronto aqui. Com meio ponto, Trevinho! Com meio ponto, com meio ponto! Eu não aceito. Mas se eu perder, é por causa do meio ponto, hein? Ah, lá, 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 começou, né, Chara? Começou! Começou! Pronto! Eu vai! Dá sua dica, Trevinho, pra ele! Vou, minha dica? É, dá sua dica pra ele! Eu posso ter uma dica boa ou ruim, né? É, você que manda, você que manda aí, tá ligado? Vai lá! Ela caminha na noite e é brilhante. Tenho certeza que você vai conseguir ganhar e conseguir todo o poder absoluto para sempre. Fraca da dica! Nossa, não foi, é, você não passou nada aqui! Nossa, eu vou chorar aqui! Mano! E você? Ó, a Kishara é um personagem que foi muito importante na história de Boruto atualmente. Mitsuki. Ahn... Funt ever. Nossa, ele não foi em mim! Uh, nice! O que você ganhou? Jubi completo, o que quer ganhar é teu? É importante para o desenvolvimento da sarada. Importante para o desenvolvimento do Shidori e da sarada, só se foda. Flaco do modo. Fraquíssimo do modo. Quem vai agora? Agora é o Trevor ou eu. Quer ir, Trevinho? Eu vou. Vai no meio, tá? O cara não confiou em mim, mano. O modo era super importante, tá ligado? Mano, nossa, velho. Minho ponto, né, o... Não! Não! Não escolheu meu ponto, agora vai ser, né, o Rino? Não escolheu meu ponto, então beleza. Tá, eu tô pronto, mano. Calma, calma, calma. O que? E o que você tá rindo aí? O cara do... Calma. Fraco dos pontos, né, Trevinho? Quer já dar dica pra mim? Tá, eu vou dar na minha dica, então, vai. Pronto, pronto. O meu modo que está dentro desse baú, Trevinho, é de um clã muito importante da vila de Konoha. Pode ser muito um rio, Garavisa. Pera aí. Qual a sua dica? Não quer, né, Trevinho? Houve uma batalha muito épica com o que eu... Trevinho, sua voz cortou, você falou batalha muito épica. Alô, alô, alô. Acho que ele só falou isso. Teve uma batalha muito épica com esse negócio aqui. Nossa, que dica o que eu... Eu sei que um deve ser um modo que eu sei qual que é, tá ligado? E o outro eu acho que eu sei qual que é o modo que eu não sei o que é, tá ligado? É difícil tá aí no meio, né? Ah, vamos ver o que o Wolf mandou pra mim. Yes! Yes! Sabia. Yes! É um clã muito importante, Baldeiro da Folha? Aham. Cala. Trafada, trafada, trafada. Não vou botar. Bota, né, o meu era um renegã, Trevor. Nossa, os dois eram ruins. Que ruim, o renegã tem voo, louco. O renegã é ruim. Ah, ninguém fica sempre lá, mano. Ah, número trevor nunca. Trevor fada. Acabar com o Wolf, trafada. Acabar com o Wolf, virar ele de outra cabeça, mano. Tá, posso ir? Fazer uma skin do Wolf, fazer ele usar. Não, vai, Trevi, dá sua dica primeiro aí, vai. Ah, pera, deixa eu colocar aqui dentro. Ah, não quero, né? O cara tá entrando no baú, o que é isso? O cara tá entrando no baú, ó. Vai, Trevi. Nossa, o Trevi tá virando no próprio baú. Vai. Eu tô dentro do baú. Não, tá de boa. Não, 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 vai. Tá. Bigodão maneiro. Moçã. Cinto da hora, hein. Se eu tivesse o Optifine, eu estarei com ele na sua cara agora, você sabia, né? Você sabe, né? Você sabe disso. Vai, Shiguiu. Eu tenho certeza que o coach já sabe o que que é. Moçã na batalha? Essa é a minha dica. Não, essa é a minha dica. Moçã na batalha? Você tá ligado? Não vai, não. Essa é a minha dica. Eu vou no Shagam. Fruta do poder, entendeu? Ah, mas você me deu, não quer dizer que eu posso usar na batalha? Não, não pode. Era cinto do Raikage, né? Ah, tá, tá, tá. Fraco do cinto. Tô esperando. O que? Você colocou? Eu não vou. Os meio pontos, verdade. Não, é 100 meio pontos, 100 meio pontos. Vamos salvar. Coloca aí, Trevi. Não vou botar. Coloca aí, coloca aí. Coloca aí, coloca aí, coloca aí. Coloca aí pra na vida. Ah, aê. Aê, Trevorfada. Puxa, eu acho o capacete aqui, mas não vou botar aí em cima. Capacete? Capacete é. Vamos ver, galera? Aham. Vai, 3, 2, 1 e... Valendo. O que ele achou? Não, 100 capacetes. Ah, ele achou o capacete mesmo. Ah! Ele realmente achou o capacete. Nice, Uff. Ah, o que? Ah, o que? Pera, 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 pera. Como isso que aconteceu? Mano, o Trevor tá ligado pra mim, mano. O que ele tá aqui? Bate, bate. Eu fui derrotado, mas não fui derrotado. Pera, volta de novo, vai. Aí, pronto. Vai. Cadê, cadê? Oxi! Pera, não, volta aí, mano. Não, foi eu que te derrotado aqui. Mano, o que aconteceu? Pera, ó. O que aconteceu? Você tava parado ali. Ó, Chiquinho, venga, ó. Eu já tô te batendo, ó. Tá. Agora vem cá, Trevor. Ó. Bate bem aqui, ó. Atrás. Tá, eu acho que deslagou. Não sei o que aconteceu. Nossa, é por isso que eu tava dentro do baú, talvez, então, hein. Crendo, mano. Mano, não tinha morrido pra mim, sabia? Nossa, eu achei que eu tinha morrido, tá ligado? Vai. Eu também. Eu tava vendo vocês fazerem tudo, eu não tava lagado, Trevor. Vai, 3, 2, 1, e valendo. Só perdeu por causa do lagado. Ah, que cheiro. Vem cá. Isso, dê a volta, não cheiro. Não. 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 Mano, eu devia ter usado isso aqui, ó. Eu devia ter usado isso aqui, mano. Não. A gente perdeu pro Trevor. Ah, cara, eu devia ter usado a espada do Sassi, porque eu não usei a espada do Sassi. O Trevor não ia conseguir enxergar, mano. Meu Deus, mano. Você devia ter usado mesmo? Soleim, beleza. Soleim, beleza. Tá, a Trevor começa ali no meio, então, agora. Vai, Trevor. Começa, escolhe, Trevor. Vou acabar com o Trevor, com o Trevor Quadro. Nem sei o que eu vou fazer, Trevor. Ah, pensei que eu não tinha marcado o meu ponto, já. Tá, eu vou usar um modo que é legal, mano. Eu vou te dar uma coisa, vai. Pode ir, Trevor. Pode escolher. Legal, né? Posso te dar uma dica? Vai, dá. Vai, vamos ver. A dica é do Xará primeiro. Minha dica é preto e azul. Essa é a minha dica. Ah, eu sei o que que é. Eu não sei, eu não fraguei. Vai, fala. Bom, a minha, Trevinha, é de um ninja que tem um jutsu proibido no outro. Vou ter que ir no ovo primeiro de novo, mano. Ai, ai, ai. Não é ruim. Não é ruim. Sai que é o pior? Eu sabia que era isso. Mas, olha o dano dele. Tô ligado, mas sabia que era isso. Dá nove de dano. O meu era melhor, não era, mano? O meu era melhor. Eu não pego a aula. O que que é do Wolf? O meu é exanado. O do Wolf não dá pra colocar no olho. É como se eu tenho uma espada e uma coisa que dá hit kill. Ah, ele tem hit kill. Já era, Wolf. É, eu tô ligado. Ele tem dois hit kill agora. Eu vou no meio, eu vou no meio. Eu vou mudar o balu de lugar. Já enjoei dele ali. Eu vou ficar do lado. Vou ser o concorrente do treino. Vale espiar o balu. Eu vou ser o concorrente do Trevor aqui, mano. Não vai. Olha o cara espiando o meu balu. O cara espiou o meu balu. Para de espiar. Mas não sou eu. Tá espiando o meu balu, né? Tá, eu tô pronto. Tô pronto também. Vai, vai, vai. Manda. O Trevor. O Trevor é só por quê? Calma, Jusim. Tu, então. Tá, o meu... Quer ir? Vai, começa. O meu modo parece uma cebola. Que? Que cor é a cebola? Nossa. É só isso que eu vou te falar. Ô meu, sua vitória estará garantida com todos os poderes do universo. Depende, né? Se você for um tramo. É o Trevor. O que ele pegou, mano? Deu xinou. O que era o teu? Sabia! Sabia que não era! Sabia que era! Sabia que não era! Sabia! Eu tinha certeza que não era, mano. Eu sabia! Ele deu uma dica muito fácil pra o Renegão, mano. Vai! Parece, não quer dizer que é igual, né? É, mano! Só queria vender o peixe ali, né? Igual é o Wolf no meio, né? Posso saber o que é essa risadinha? Eu posso saber o que é essa risadinha? Ele não pode escolher pra ninguém agora, né? Não, mano. Eu vou pegar o meu modo, mano. Eu vou pegar no meu criativo aqui, tá ligado? Não vai! Ah, vou! Ah, não vai. Pode ir? Pode dar sua dica aí, vai, vai. Dá sua dica aí, vai. Posso dar minha dica? Vai, vai lá, vai lá. Minha dica é que... Ele devia ter uma ótima escova, porque o dente do seu amigo ficou muito bonito, hein? Ah! O quê? O quê? O dente do seu amigão de cauda ficou muito bonito. Ah! Ah, eu acho que tem... Nossa, Trevor. Eu entendi, eu entendi, eu entendi. Mas você foi muito longe agora, Trevor. Não, não. E você já era... Tem menos de 10 caudas, mas tem mais que 5 caudas. Ah, mano. Ah, mano, eu fui no Trevor, mano. Ninguém confia em mim, mano. Ah, mano, eu fui no Trevor. De novo, sucuna ricona, mano. O que que tinha? Quem era o seu? Sai. Sabia. Sai quem é! Porque ninguém foi no meu, mano. Ah, mano. Eu devia estar pegando chara, eu acho. Tá dando um monte em modo? É. Eu vou ter que ficar sem modo, mano. Pega o Izanagi lá ou não dá? Pega o Izanagi. Não, não. Eu tenho que usar ele pra aparecer o Izanagi, entendeu? Beleza, eu vou vazar. Vamos vazar, beleza. Vai. Podemos ir? Ai, fraco dos caras escondidos. Vai. 3, 2, 1 e... Valendo! A gente tá numa ilha, não pode tão longe. É, não vamos tão longe, não. Fraco dos caras escondidos. Eu estou nas redondezas. Eu também, eu tô vendo a vila. Eu estou no pedaço. É que eu tenho que mirar pra alguém, mano, pra acertar isso aqui, velho. Estou nas redondezas, tá lá em outro país, tá ligado? Eu estou no pedaço. No pedaço lá, lá longe. Eu estou no One Piece. Lá em Long Tail. Tá no pedaço? Eu tô no pedaço, mano. Tô num pedaço. Eu vi alguém. A pessoa... O que que tu viu, Trevor? Interrogação, interrogação. No meio das árvores. Quem será essa ser humana no meio das árvores? A pessoa acabou de correr. Ela segurou shift. Estou por aqui, sabe? Eu tô me sentindo observado. Sai daqui. Sai daqui. Eu tô me sentindo observado. Eu tô me sentindo observado. Ela tá olhando pra trás agora. Não, não tô. Eu tô suave. Eu sou eu. Ah, filho. Eu pensei que você tava caindo no meu joguinho. Eu não sou eu. Tá de boa. Por que que eu tô... Eu que sou o caçador sendo que eu sou o cara que tem essa imóvel? Porque você é o mais... Você tem duas coisas que dá a gente kill, literalmente. É, mano. Duvido. Vem cá ver se dá. Vem cá tu. Vai lá. Vem pra você ver. Vai lá, será? Vai lá, cara. Os caras... Os caras querem muito me pegar na curva, mano. Cara, por que você não sei agora experimento nada? Tá ligado que eu vou falar, né? Você não usa isso pro meio do nada, assim. Vem de boa. Você não usa isso pro meio do nada, vai, mano. Só pra testar, né? Eu vou mirar pra algum lugar e vou ver se eu acerto, mano. Duvido, mano. Duvido. Duvido? Duvido. Ai, ninguém quer... Vai chorar! Eu vou colocar tempo aí. Olha o tempo. Olha o tempo que vai cantar. Duvido, duvido, duvido. Tu vai, eu vou colocar tempo, vai. Dois minutos... Pera. Dois minutos a partir de a... Fraca debaixo da cama que o senhor já tá, mano. Quando tocar, se ninguém fizer ponto, vai empatar. É. Tô com medo, mano. Mano, pior que eu tô na vila, tá ligado, mano? Eu sei que você tá. Pior que eu tô na vila, juro pra você que eu tô na vila. Eu sei que você tá. Ai, não tenho trevas. Tira o pão no xará, agora já era pra você. Nossa, agora já era muito. Não é, ele tá sem... Ele tá com... Ah, é pior. Ou não, né? Ou não. Mas... Mas quem pode, falta um minuto. Ah, não. Xaiá. Ai. Sua decisão é difícil é ter tomado, mas elas precisam ser decididas. O quê? Ele não me acertou. Ele não me acertou. Ele não me acertou. Não, não. Ele não me acertou. Ele não me acertou. Ele não... Ele não me acertou. Ele tava mirando aqui. Eu tava aqui, mano. Ele não me acertou, mano. Ele tava batendo aqui. Eu tava aqui. Eu tava atrás dele, mano. Ele tá sendo hack, trevido. Não. Ele não me acertou. Ele não me acertou. Fraco do hack. Que isso, Trevor? Que isso, Trevor? Fala pra nós, mano. Fraco do meio-jaringa que eu vou dar. Nossa, fraco do... É muito pequeno. Fraco da Kunal que eu vou lançar pro Trevor. Todo mundo vai colocar a coisa ruim pra mim, né? Nem era que eu só vou colocar a coisa ruim também, né? E sem... E sem Jedi, hein? Se eu ver... Eu vou ver o modo que você botou se eu escolher o Xerar, tá? Ah, e o ovo tá bugado pra mim agora. Por quê? Tu tá atravessando o baú pra mim. É verdade, dá um barra aqui, ovo. Fraco do meio-jaringa que tem aqui. Essa foi a dica, ovo? Não, vai. Pode ir? Vai. Ó, eu... Deixa eu pensar. É... Não, tipo, o dia inteiro foi pra mim formar. Que? Que é essa a dica? Fala. Eu estou aqui, mas também posso estar lá, 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 lá. Nossa, fraca da dica. Vai, Xerar, vamos ver. Mentira! Que pergunto. Que pergunto. Ah, não é ruim. Ah. Não é ruim. Não, não. Eu vou no meio agora, vai. Eu vou colocar Kunai, muito Kunai. Manda com o Barion. Vai no modo Barion. Modo Barion com Kunai. Ah, não morda o Barion, mano. Nossa, vou mandar muito um Han, mano. Fraco do Barion, não é? Fraco do Barion. Fraco do Han que eu vou mandar. Aham, é. Pode tirar se acabou, pode ir? Tá, pode ir. Ah, deixa eu ver se tá. Cabelão. Cabelão zassaço. Muito, muito grande. Muito longo. Muito. Bom, eu posso te dar a dica é o seguinte, Tereada. Sasuke queria dois. Mas só tem um. Ah, mas pode ser xeringão renegando aí, mano. Aí cê me quebra, Trevor. Vamos acharar, mano. Tá, mano. Entendeu o cabelão? Ai, que verdade do Trevor. É o que é do Trevor? Qual que é o cabelão que te deram? É a Caguia, mano. Eu sabia que era a Caguia, velho. Eu sabia que era a Caguia? Deu lembra do cabelão que é maior que a capa dela? Tá, agora eu achar aqui. Ah, é verdade. Tá, eu tô pronto aqui. Deixa eu mudar aqui. Ó, já dá a minha dica. Que eu me formo fora desse mundo. Eu estou fora desse mundo, tá ligado? Eu vim de outro planeta. Ah, mas eu não acredito. Acredite. Não, acredite. Acredite. Não deu tempo, Trevor. Acredite. Posso ir? Vai. Ah, então, ó. Sua visão vai além da segunda dimensão. Meu Deus. Meu Deus. Nossa, isso pode ser tantas coisas. Nossa Senhora. Eu vou no do ovo. Ninguém escolheu o do ovo, tadinho. Paraca na cabeça. Obrigado. Era o que foi o teu. Me arrugou? Renegã? Ah, Renegã. Nossa. Renegã. Parecia muito Beacuca. Renegã terceira dimensão. Eu botei muita fé que era um Beacuca. Pior que eu não entendi nada. O que eu falo, mas eu tava sabendo. Poxa, os caras. Os caras não entendem a poesia, mano. Eu não. Eu não sou poeta. Fraca da dica, né, Charan? Fraca da dica. Ah, melhor que a. Sou cabelão, tá ligado. Ah, mas isso. Gente em paz, tá bom? Não quero falar sobre isso. Sou cabelão. O cara veio pra me dar uma Jedi. O cara me deu uma soma errada, mano. Fica escondido. Tchau. Fica escondido? Eu tô com o Luffy. Tô lá perto. Ah, não vou falar. Qual que é a poça de ferro? Não vou falar, é? Eu não lembro. Eu quero o Trevor, mano. Fraco do Luffy em cima da casa. O que é o Luffy em cima da casa? Tem o Luffy ali em cima da casa. Tem o Luffy ali em cima da casa. Fogo na tela, fogo na tela, fogo na tela. Fogo na tela. Acho que tu não dá hit kill. Ai! Não dá. Não dá hit kill. Ai! 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 Tá bom, mas o Trevor não vai ganhar. Poxa, os caras só não querem que eu não ganhe. Poxa! Tem uns 7 mil. Ah, que deixará agora, mano? Tô na vila. Ah, não, gente. Tô na vila, é. Fale, sai, tô na vila. Fraca da vila. Olha, essa visão desse modo é muito ruim. Não, não. Não é o Chara. Visão além do alcance, eu fico. Acabar com o Chara, velho. Acabar com o Chiquinho. Acabar com o Chara, mano. Você é espertinho, né? O que ele fez? Você é espertinho. Na vila! Tirou na própria armadilha! Eu tirei vida, mas até que não tinha... Eu não tinha sorte com você, sério. Tipo, mil vezes mais sorte que eu. Eu tirei vida? Tirei, tirei. O Trevor tirou muita da minha vida, mano. Quanto que eu tirei? Eu fiquei com 30 anos de vida. Ah. Que foi, Trevor? Não sei que você ia ver o meu baú. Vai, eu vou no meio agora. Nossa, mano, eu gelei ali agora, juro, velho. Meu Deus, mano. Ah, não. O Trevor tem que colocar o baú escondido, né, mano? Acabar com o Trevor, mano. O que eu vou fazer aqui agora? Pode dar a dica se quiser, Trevinho. Hã? Pode dar a dica se quiser. Tá. Perdi na última. Ah, mano. Ah, mano. Ah, mano. É essa a dica de verdade? É. Perdeu na última o quê? Na última rodada? É. Aí, o que tu acha que vai ser meu modo, mano? O meu vai ser... O meu vai ser... Eu vou te fazer eliminar uns... Baita de uns personagens. Naruto derrotou. E é... E é... Tipo, principalzão. Deu uma luta legal. Tem amigo da Kugat, lá. Do coisinho. Confiar no Trevor, mano. Uuuuuh. Ah, eu pensei que ele ia cair nessa, mano. Eu confio nos meus amigos, tá ligado, mano? Confia no Trevor. Confia. Agora ele tá livre pra poder colocar qualquer coisa ruim pra mim. Ai, ai. Não, era um suco na Recona, mano. Fraco. Eu sabia que era suco na Recona. Por isso que eu falei, mano. Fraco do meio Sharingan que vai rolar, mano. Fraco do meio Pico Gank. Nossa senhora. Quer ver que os dois vão ser ruim? Não. Vou vazar daqui. Vou escolher meu modo. Nossa, cara. Me deu uma desacémia. Ia acabar com o Trevor, mano. Pra você ruxar no... No... No partido. Tá, mano. Já tô pronto. Quem quer me dar a dica primeiro? Tá. Tanto faz. Escalhão aí. Ó. Você, tipo... Luta pelo bem. Você é, tipo... Um Deus. Desceu, você... Tá, vai. É... Upload. Upload. Ah, entendi. Eu não enganei. Ah, eu entendi. Eu vou escolher o Wolf dessa vez. Eu acho que eu sei. Ninguém me escolhe, velho! Eu te escolhi na última. Escolhi, mano. Ah, eu não deu esse nome pra ele. Ninguém me escolhe. Não é minha vez aí. Não é que nem um deus do Suzuki com karma, tá ligado? Fraco do meio Sharingan que vai rolar. Acabar com o Trevor, né, Wolf? Fraco do meio Sharingan da treva. Fraco do meio Sharingan. Fraco do meio Sharingan aqui agora. Quem tirou meus blocos aqui? Fraco da arte, que cabelo dasso pra o Sharingan. Ah, não. O que você fez, mano? Xarope! Tô pronto, vai lá. Vai lá. Não, calma aí. Ah, vai lá pegando a dica, vai. Backup. Cada dica... Backup! O cara não sai do lugar com essa dica aí. E você não quer, né? Calma, tô colocando. E você tá lá, né? Pronto, tá aqui. Querendo ver. Gudodama de... Não, é... Feras da Verdade de Biju. Feras da Verdade de Biju? Ah, já sei o que é. Eu já sei o que é. Eu não sei. Como é que é o teu, outra? Oh. Backup. Backup. Vamos pro outro. Ele vai escolher o outro. Pô, não é o teu. Nossa, ainda bem. Outra vez, essa é o do Winder. Quer ver? É o do Winder. Nossa! Ia ser bom pro Shara, hein? Nossa, vamos ver se é uma batalha de Deus agora. Não é? O cara com mini Sharingan. Uma mini Rasanga. Outra vez vai ganhar, mano. Vou! Vou sim! Será que o Winder tá com o modo de Deus mais forte? Não tô não. O Deus, o... O Deus... Ah, ele tá mais forte. O Deus ali é mais forte que eu. Não é? É sim. O teu dá 20 de dano, dá? Dá, e o teu? 18. Ah, 2 de dano, nossa. Tá ligado que eu achei um peitoral. Mas o teu tem Shacojô. Tem um mini Rasanga. Shacojô, eu tô de Disassembler! Ah, é verdade, né? Então eu posso mudar o modo, né? Eu fico. O meu é modo devagar pra bater, mano. Credo. Vai. 3, 2, 1 e valendo, mano. Olha os caras. Olha os caras. Olha os caras. Olha os caras. Ai, caí na água. Prepare-se para a destruição. Ora, ora, ora. Ora, 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 ora. Eu churiguei, eu churiguei. Ai, levei dentro. Fraco da cavada. Nossa. Ok, que é isso? Ah, caramba. Nossa, Reni, eu não obedeci. Quem fez ponto na última? Eu fiz, calma. O que aconteceu aí? Olha, eu conheci pra finalizar o vídeo, mano. Deixa quieto. Já acabou. Galera, me matou o trem. Vou levar a bola, tá bom, mano? Beleza. Quem é que eu não vou dar as costas aí? Se inscreve no canal. Até o próximo vídeo. Amo vocês. Tchau. 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 Obrigado.